Estamos chegando para um Piores Clipes Ferradura Não se inscreva de se esquecer lá no nosso canal youtube.com.br ferraduravídeo e dá o like e ajuda muito a gente Sempre enfatizando que a gente não fala dos piores clipes em si E sim dos clipes que a gente acha mais massa E que a galera, que dá pra tirar uma onda, tirar um sarro Esse clipe aqui, eu não sei se é bem um clipe, mas é uma apresentação ao vivo numa televisão Eu acho que é tipo anos 70 né Vila? Mais ou menos é o que? Quem que é esse cara? O Bolling Eminem O nome da música é o que? Rasputin? Esse vídeo a gente achou no Facebook, ninguém indicou não Eu que peguei ali, dei uma chupinhada Vai, salta o play, é engraçado Ó, pera aí, calma aí O nosso fundo tá bem ruim ali né Mas olha só, pior do que esse fundo Olha na volta Pior é que eles começam Eles dão uma risadinha Eles estavam se preparando E tá sem o croma, ó Tá branco lá atrás Aí agora vai rolar, quer ver, ó Dá o play Ó, o estagiário acordou Opa E ele fica aqui, ó Ó, é difícil? Ô, joga a toalha pra mim Quer ver, ó Eu vou fazer aqui também, ó Enquanto ele fica em solidariedade Aí tem uma menina da esquerda Aí tem uma menina da esquerda Que ela tá muito agoniada Pra começar a coreografia Ó, eu vou tampar ela aqui Ó Não, não dá Não, é porque eu não quero tampar eles Ó, já deu um minuto de música E ninguém fez nada, porra Ó Ó Ó, meu braço já cansou Ó E ele ainda tá ali Ó Ó, essa mulher aqui Ela tá muito Ela tá muito Não, deixa, deixa Essa mulher ela tá muito Ele tá muito suado Volta ali, volta ali Nossa Ela tem um croma na cara dela Que isso? É porque eu acho que isso aqui É alguma televisão É um É um programa de televisão E daí meio que tamparam Ó, olha aqui, ó Vai lá Quando dá um close nele Aqui? Ó, ele tá muito suado Olha só Tá escorrendo Mas é porque ele tá Assim? É câncer? Ó Ele não canta? Será que elas estão ajudando? Ele tá muito suado Caralho Ah, não posso falar Caralho Ó, agora começou Até que enfim, né? Ela, quando que elas vão sair Ó, ela tá muito agoniada Ó, pra começar a coreografia Agora sim, ó Ó, ela é a primeira a sair, ó Caramba, que massa Elas não são muito Aqui, meu, para Elas não são muito sincronizadas Cada um faz uma Cada um faz uma coreografia diferente E o cara Ó, o vilão Olha só Além dele tá com as mãos assim Agora que eu vi que ele tá com os joelhos aqui, ó Tá muito difícil, cara Essa posição Vai lá, vai lá Cada uma faz uma Cada uma faz uma coreografia diferente Agora ele começou Engraçado Engraçado Opa Calma, calma, calma Volta ali, volta ali Ele deu um pulinho muito serelepe Solta lá, ó Prepara Apontar Caramba Ah, isso é uma coreografia Ó Tcham, tcham, tcham Essa coisa Pô, é engraçado que ele fica indo pra trás e pra frente É verdade Eu ia falar isso É Eu quero ver as meninas cantando Ó, ele fica indo pra trás e ele tá se gostando muito Mas é difícil fazer essa coreografia Né? Eu não consigo Lembra o Zé Maguinho? O Zé Maguinho Ah, porra O Zé Maguinho é assim, ó É como é que... Ele fala assim, né Deus criou o mundo E ele bate aqui assim Ele faz Eu não sei Ele diz que ele O nome dessa dança é Trace E ele registrou Eu acho que ele queria registrar como Trance Que é tipo aquelas danças meio robô Só que ele fala Deus criou o mundo e muito bonitinho Essa dança aqui é bem mais massa Segue, segue, segue Essa apresentação é muito longa Volta ali um pouquinho Volta, 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 volta Deu Pode ver que a música dá uma pausa Uma brecha de canto E aí o cara da plateia fala assim Vamos lá galera, aplaudam Engraçado que no início da apresentação Tava sem croma E o estagiário, opa, meteu o croma E o croma ficou só essa imagem Parece um ombro Agora muda Um cara saltitando Engraçado Esse croma tá pior do que o outro Convamos E sente só Elas tão muito aleatórias Né vila? Elas não tá ensaiado Essa coreografia Sabe o que que é? Eu acho que é Essa mulher aqui Não, essa mulher aqui É a principal Ela deve ser a líder da coreografia Porque ó Ela tá muito perdida E essa aqui Também ó Ela fica ali Que massa hein? Eu não consigo dar esse saltinho É meio egípcia essa música É meio egípcia essa música, né? Russo Russo, é isso Rasputin Volta ali Volta ali Volta ali Volta, volta, volta Isso, solta Vai Essa apresentação tá muito longa Há quantos minutos a gente tá agora? Quatro? Olha só O cara não sabe mais o que fazer Ele tá aqui E não sai daqui ó Ó Ele Ah, peraí Calma aí Calma aí Pera aí Calma Para, isso, volta É que é o seguinte Eu acho que eles deram algum rage ou edit na música E eles não sabem qual é a parte que tá E aí a hora que ele canta Ele não sabe a letra Ele tampa Quer ver ó Volta um pouquinho Volta um pouquinho e solta Ó É a hora que ele tem que cantar Ele não sabe a letra Ó E aí quando ele não canta Ele dança Ó, tá meio chato esse vídeo Ó Ela já tá com o saco cheio Né? Volta ali pô Ela tipo Ela assim ó Caramba A gente já cantou isso Que foram várias vezes Quando é que vai acabar Ó Solta, solta Essa roupa dela é massa Os braços tão muito aleatórios Eles não ensaiaram Ó Volta ali Viu ali? A outra também tá muito de saco cheio Ó Ó Essa de vermelho tá assim a puta Porque eu quero ir pra cá Com um sucrilho Com um aranjinho Vê um Netflix E o Shaolin Maratona 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 séries Acho engraçado que galera Hoje em dia é maratona séries E dorme, né? Tipo Pra mim maratona é o cara sua O cara corre, né? Não dorme, porra Porra Vem pro final já, né? Tem alguma coisa aí? Ah, a mulher quase caiu aqui Foi isso? Acho que foi legal Ó Mas também com esse salto é difícil, né? Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Eu vou tentar reproduzir isso, vai Opa Ela mesmo acusou o golpe Ah, era isso aí, né? Não foi muito engraçado Só o cara Só o cara ali com o lençolzinho Beleza É, seguinte Se vira até o final Dá o like Que ajuda legal, tá? Ajuda bastante Então se inscreva De se esquecer no canal Na youtube.com Barra Ferradura Vídeo Esse foi o Pior Esclips Enfatizando Que a gente fala dos Pior Esclips mesmo Falou